E como é que é pessoal? Sou eu o Savage ou o Simão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos aqui uma gameplay de Fortnite. Neste jogo eu estava a jogar um pouco de duos, como podem ver, mas como viram no título é uma win duos a jogar solo. Então o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que eu queria jogar um jogo de solo, enganei-me e comecei um jogo de duos com um random. O meu teammate morre logo ao início, por isso é que eu estou a considerar isto uma gameplay de solo. Ele não teve nenhuma kill, e isso até acho que é importante, esse aspecto. Portanto, tirei as vossas conclusões. Eu sei que há uma parte na gameplay que vai saltar, que é entre as 3 e as 6 kills, para além dos cortes que eu fiz. Mas eu gostava de vos mostrar as kills todas. Mas como isto foi retirado da minha live stream e eu não gravei os clips todos como deve ser, e não queria estar a pôr um vídeo todo com 720p, e depois ir buscar o outro clipe à minha live stream, que tinha de estar a cortar da live stream, etc, etc. E estar ali um clipe no meio que não tem tanta qualidade. Mas pronto, apesar de ter sido uma das melhores kills nesta gameplay, em que eu fiz aquilo com dois HP, em dois gás, porque estamos a jogar duos, não é? Como na maioria das coisas que acontecem aqui nesta gameplay, é sempre um V2. Mas pronto pessoal, é isso que eu tenho para vos dizer sobre a gameplay. Portanto, hoje também não há muito mais a dizer, aqui a gameplay vai passar à parte indireta, é só vos vim aqui a informar sobre esta parte no início da gameplay. E pronto pessoal, espero que tenham gostado. Se gostarem do vídeo não se esqueçam de dar like, subscreverem o meu canal se forem novos, se gostarem de Rainbow, Fortnite, Call of Duty e essas cenas todas, dizerem-me nos comentários o que é que vocês querem ver dos meus vídeos e live stream. Mas pronto pessoal, espero que tenham gostado mais uma vez. Não se esqueçam de dar like, subscreverem o meu canal se forem novos e ativem o sininho, que é para receberem notificações sempre que eu faço vídeos ou live streams. Fiquem bem e até à próxima. Tchau! Não estou ali ninguém. Tenho sempre medo deste monte. Mas pronto. Porque ainda há bocado estava lá um gajo. Não estou ali ninguém. Já foi. E o teu tropa? Bora, vem. Vem cá fora. Easy peasy. Já agora, obrigado pelo medkit. Por acaso estava a precisar de um. Estava com pouca vida. Esses gajos levaram um ganda bait. Acabei de dar dois para um assim. Vou levar esse RPG. Não é claro. Pô, ainda preciso me apontar 26 RPGs. Estava madrinha já. Vamos a dar RPG. Pronto. Agora é que eu morri. A não ser que eu dê gun da fuga. Vou tentar dar fuga. Um shotgun, o outro está knocked out. Se ninguém vier da porcaria do rio. Eu até me safo. Do rio não. Do lago. Mas... Vamos lá ver como é que isso. Então, ali os dois. Eu consegui... Ir atrás delas dos dois. Como é que não é que eu morro? Vai 15. Vamos tirar a amarela. Só isso que eu queria. Ok. Estamos com 10 kills. E só mais 3 gajos vivos. Se calhar, provavelmente sou eu contra uma equipa de dois. E agora é que eu vou perder. Agora é que é a minha morte. Vamos ver como é que corre. E aí O que é isso? Eu tinha de ter posto aquele noque, dá ó. Tem de dar noque. Eu estava a tentar, mas aquele granete bom para ninguém chegar aqui. Ah, que palhaça. Eu vou ter de snipar um deles, este momento é tenso. Este é o momento mais tenso da minha carreira de Fortnite. Um acertei, uma snipada. Um morreu. 1v1. 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 3v1. 1v1. 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 sumou recorde por acaso e já foi uma drena fácil curtir esse jogo foi fixe